O Brasil é um dos países mais empreendedores do planeta, segundo a pesquisa da Global Intrainship and Monitor, que mostra, inclusive, que há um mar de possibilidades à disposição para quem deseja empreender. Mas essa atividade requer uma série de desafios e é essencial que você tenha uma base sólida de conhecimento para poder se arriscar nos negócios. Na jornada empreendedora da New Cursos, você terá o auxílio de professores como Ricardo Ventura, que inclusive é psicanalista, especialista na linguagem silenciosa das vendas, do João Kepler, maior anjo investidor do Brasil, Cris Arcangeli, que é fundadora de cinco grandes marcas nacionais e ocupa a cadeira 21 da Academia Brasileira de Marketing, além de outros cinco profissionais que juntos criaram um guia completo com lições e expertise em diferentes setores para que o negócio que você sempre quis abrir tenha sucesso. São mais de 150 aulas, mais de 66 materiais complementares, 24 horas de vídeo e muito mais para você ver e rever quando e onde quiser. Faça já sua inscrição agora, nesta sexta-feira, ao vivo aqui na Jovem Pan News e a New Cursos está dando só hoje 55% de desconto nesses cursos. Então essas são as últimas horas da promoção, que é válida inclusive por tempo limitado somente hoje. Corre lá agora, newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br ou aponte a sua câmera do seu celular para esse QR Code que está exatamente aqui aparecendo na sua tela da Jovem Pan News nesse exato momento. Clica depois que você fizer isso no banner da Jornada Empreendedora no site da New Cursos e faça a sua inscrição. Ah, e aproveita também e segue a New Cursos nas redes sociais para que você não perca nenhuma novidade. Jornada Empreendedora na New Cursos. A jornada que tem como destino final o sucesso do negócio que você sempre sonhou em ter. Oito dos melhores profissionais do Brasil, unidos em um compilado com mais de 150 aulas. Com 55% de desconto parcelado em até 12 vezes sem juros. Promoção por tempo limitado.